Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela vir, você vem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Puxa pra ouvir, vai menino Black C.B.S. Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Capê, senão ela escapa Capê, já falo, vê que essa chance passa Corre, senão ela escapa Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Capê já falo, vê que o Vale e me morrer E vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz é vem, se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que se não ela escapa Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre que se não ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá levando sim E quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz é vem, se pega e vai Se ela diz é vem, se pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não solta nunca mais Olha como ela te abraça Corre que você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai pra ouvir Black Cidês Black Cidês Black Cidês Associação Corre que essa chance passa Black Cidês Black Cidês Gosta de suas mãos atingidas E se olhar mal doce Se as casas provocantes Seja o corpo a corpo Uou, uou, uou Você é o teu tempo voto e pensa Pra errar quem sei o que você quer Se eu quero uma passageira Assuma temperatura Mas eu louco na tua quadra Deixa a razão na rua Vamos na noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Pra fome me surar Meus olhos passeando no meu corpo todo Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume me surar Meus olhos passeando no meu corpo todo Coração não precisa saber Hoje eu tô com você Coração não precisa saber Hoje eu tô com você Hoje mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente O povo acredita Relaxa Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Pra fome me surar Meus olhos passeando no meu corpo todo Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Pra fome me surar Meus olhos passeando no meu corpo todo Coração não precisa saber Hoje eu tô com você Coração não precisa saber Hoje eu tô com você Black C.C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. O meu cavalo é estranho Minha bota é estranha Minha bota é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, minha carreira é estranha O banho vai rolar Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho O baritão é estranho, o médio é estranho O bravo é estranho, deixa chorar Minha namorada é estranha Onde o final de semana, ela tem seu parra Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho O raqueiro é estranho, minha vida é estranha Quem quiser pode olhar A do tratador, banho e o sarrar E hoje tem vaquejado E eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não, estranho 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 E a namorada é estranha Todo final de semana Ela tem seu farra Diferente não Estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não Estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não Estranho Estranho Por a maquizar eu ganho Diferente não Estranho Por a maquizar eu ganho É só na pregada Repertar o novo Pra você dançar Porra, menina Pato, rap Lequecidez Se a peça tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Diferente já se queima Seis garrafas E o garçom Trazendo o outro E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Já chegou Mandou alô Já puxou a vaqueja E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar O que começou E meus amigos são de boa Tudo bebendo Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mulher já caiu embora Eu já não sei o que fazer Se eu fico Rodando ela embora Só na pegada eu vivo Vaco, vaco, vaco Black Cedez Black Cedez Se a peça tá bombando O paredão já tá ligado E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Início já se queimam As garrafas E o gás voltas Vendo o outro E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Já puxou Mandou alô Já puxou A vaquejada E a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar O que começou Os meus amigos são de boa Tudo bebendo Com a mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa mulher Já caiu embora Eu já não sei o que fazer Se eu fico Rodando ela embora Black Cedez Black Cedez Só na pegada eu vivo Vaco, vaco, vaco Vai! Sucesso! Eita coração, velho Olha a pegada Eu faço banho Três e serviços O parceiro dos soares Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga É uma briga acima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga acima da outra Tá com suas amigas pra lá Cuidado, pelas não te dá Perdi de vir aqui me dá Tá com suas amigas pra lá Cuidado, pelas não te dá Perdi de vir aqui me dá Amar, amei, gostar, gostei, mas hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas hoje eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga acima da outra Amar, amei, gostar, gostar, gostei, mas hoje eu não quero nem de graça Oh, com a razão, fora a pegada, fora a pegada, vai Não é que se diz Leque CDs Leque CDs Olha, tá vendo aí, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só grisar, todo mundo pega Bora combinar, eu pego essa daqui e você, essa dona e parceiro Eu pego ela e você, eu pego ela e o Lulu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? Para dessa E o Rita, fora a pegada Leque CDs Olha, tá vendo aí, parceiro? Duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma festinha, só grisar, todo mundo pega Bora combinar, eu pego essa daqui e você, essa dona e o Lulu, pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela, eu pego ela e tu, pega a amiga dela Tá vendo aí, parceiro? A parada é essa Eita fosa, espada pegada Miriguita Tome forra, tome forra Sucesso, repertório novo, espada pegada Black CDs Olha eu nasci na capital e criado no interior Ei, novinha, chego o filho de doutor Doito, vaquejada, forró de faredão Chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, cheio meu amor Fiquei rico na cidade pra dançar no interior Paga em meu cavalo, eu sou campeão Eu tô derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, mas tudo paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com a novinha até o chão Pode juntar tudo que não dá no meu paredão Puxa pra ouvir É pra quando eu ver, só pra pegar Olha eu nasci na capital e criado no interior Ei, novinha, chego o filho de doutor Doito, vaquejada, forró de faredão Chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, cheio meu amor Fiquei rico na cidade pra dançar no interior Paga em meu cavalo, eu sou campeão Eu tô derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, mas tudo paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com a novinha até o chão Ei, ei, respeita Olha quem chegou, mas tudo paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Mas tudo vai descendo com a novinha até o chão Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Olha meu patrão Zé do Acrínico Meu parceiro Léo dos Pequenos está com nós Nec CIDES Nec CIDES Nec CIDES E Mariana pega um, Mariana pega dois, Mariana pega três, pega quatro Ela vai te pegar também Ela vivia só com o namorado dela, que não sabia o que era condição Mas de repente saiu com o amigo dela, por essa farra e caiu na condição Ligando lá a Mariana, ligou geral até quem ela nunca viu Descobriado o seu namorado, seguiu ela e foi aí que descobriu Mariana pega um, Mariana pega dois, Mariana pega três, pega quatro Cuidado pra Mariana, Mariana pega um, Mariana pega dois, pega dois Mariana pega três, pega quatro, ela vai te pegar também Ela vivia só com o namorado dela, que não sabia o que era condição Mas de repente saiu com o amigo dela, por essa farra e caiu na condição Ligando lá a Mariana, ligou geral até quem ela nunca viu Descobriado o seu namorado, seguiu ela e foi aí que descobriu Mariana pega um, Mariana pega dois, pega dois Mariana pega três, pega quatro Mariana retenada Mariana pega um, Mariana pega dois, pega dois Mariana pega três, pega quatro, ela vai te pegar também Mariana retenada Pra vaqueirama do Brasil Black Cidês Tava pensando em desistir da minha profissão Troca-me do ar, que nem é por qualquer carrão Larga a bota e espora, tá de minha cela Usa tênis, bermuta, desistente sem fedela Mas quando eu penso em vaquejada, interrumba, amor Existe um de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta no vento, na pintação, no mal do capa Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o couro, o baclão tá preparado Manda boi, manda boi Seu 25 a roubo, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abre a porteira, solta o couro, o baclão tá preparado Manda boi, manda boi Seu 25 a roubo, meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Traga meu quarto e milha por qualquer carrão Larga a bota e estoura também em minha cela Usa tênis, pera muita guia e sinto sempre dela Mas quando eu penso em batizada ainda rumo amor Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta no vento na pinça, seu no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a ponteira, salto o couro bacana, café parado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arrumo meu cavalo, vai testar Manda boi, manda, manda boi Abra a ponteira, salto o couro bacana, café parado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arrumo meu cavalo, vai testar Manda boi, manda boi Apeja aí, rumada, longe nossa fora Fala a pegada, fala a pegada Na bateria, manda o Brasil Forrazão Black CDs Black CDs Black CDs São Sérgio Lambo Black CDs Black CDs O Zé me convidou para o forró na sua casa Ele já tava quente, sanfona, desafinada Ninguém tava dançando, galera toda montou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Ele já tava quente, sanfona, desafinada Ninguém tava dançando, galera toda montou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Reco, 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 forte, hot, hot Black CDs Black CDs O Zé me convidou para o forró na sua casa Ele já tava quente, sanfona, desafinada Ninguém tava dançando, galera toda montou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Ele já tava quente, sanfona, desafinada Ninguém tava dançando, galera toda montou Quando o Zé puxava o pole, o cara lhe reclamou Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Reco, 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 hot, hot Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Reco, 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 hot, hot Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Reco, 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 hot, hot, hot Você tem que imaginar, só for dançando o Zé rote Reco, 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 hot, hot, hot Sucesso, aperta no novo, menino Só na pegada Eu pedi o forró, agora aguenta, menino Forró, forrózão Só na pegada Para ver o patrão Ramonim, para o Silvano R.C. Quanto, sucesso, meu parceiro, caro Black Cedis Black Cedis Puxa Seu certo na altura eu dei essa moça Só na pegada Só na pegada Vai com o homem forró E minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, só fico até com medo E minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Eu não parei com isso, que eu fico até com medo No novo pra casar eu quero é me divertir Saio pra beber, não te falar riado Eu saio pra balada e fico com o que eu quiser Eu não quero ninguém, pegando no meu pé Usando o carro ligado e lotado de mulher Eu sou de mimimi, não fico de ninguém Tenho dinheiro no bolso, eu sou pura chantação Eu quero compromisso, eu quero a condição Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo E minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo Tô novo pra casar, eu quero mesmo divertir Eu saio pra beber, curti pra riar Eu saio pra ralada, eu fico quando eu quiser Eu não quero ninguém, pagando no meu pé O som do carro ligado e lotado de mulher Eu sou de mimimi, não fico de migué Tenho dinheiro no bolso, eu sou pura sentação Eu quero compromisso, eu quero é curtição Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo Minha mãe vive dizendo que eu tenho que casar Ô, manhinha, vai jogar, pregar pra lá Não vou colocar em mim, vai chamar de preto Mãe, parei com isso, que eu fico até com medo Puxa e voa na última Sucesso, só na pegada Fazendo o dedo do menino É pra tocar no paredão Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Vamos nessa que é sucesso É só uma pegada ao vivo Puxa e voa na sua Vai, vai Só uma pegada Só uma pegada Vai dançar, garraginho Sim Desce de cima em alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se esconde Embaixo dos pés sóis e grita Tenho vontade de mais fundo Mas não tenho certeza Sai da nossa certeza É que posso ir além do que eu virar teus olhos Além de transferir seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você quer e corre com a sua boca É só uma ideia É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem? Só de pra com você Fico bem Posso não ser a mão da sua vida Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem? Canto mais se você não me ama Posso não ser a mão da sua vida Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Só uma pega Só uma pega Malvido Venha só Silvão Desce, desce minha alma Será que ela também enche seca Às vezes no avô se esconde Embaixo dos meus sóis E quita Tenho vontade Mas suco Mas não Tenho certeza Sai da nossa certeza Que posso ir além Perder a teus olhos Além de dançar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você quer Corre com sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você mesmo O que é que tem? Só de pra com você Fico bem Faço não ser a mão da sua vida Tudo bem Se é pra você mesmo A fé que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser a mão da sua vida Mas eu sou a mão da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Só uma pegada É ao vivo Pra você curtir dançar Agarradinho Vem agarradinho Black CTS Black CTS Black CTS Começa! É só uma pegada ao vivo Pra curtir dançar Agarradinho Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai voltar É só uma pegada ao vivo Pra curtir dançar Vem agarradinho Agarradinho Vai! Vai! Uh! Lito no sax Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Ah, ah, não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai voltar E é só uma pegada Ao vivo E mais sucesso pra você Vai! Black CDs Black CDs E todo mundo fala Não mexe com ela Não Não vai não Eu doido com ela A galera me dando pressão Não vai não Eu quase existir Mas o amor gritou Gratou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já te amo Beijado ela Não fez a imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Ao vivo É só na pegada Pra fugir Eu só Agarradinho E todo mundo fala Não mexe com ela Não 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 Eu doido com ela A galera me dando pressão Não 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 Eu quase existir Mas o amor gritou Gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Só na pegada, só na pegada, vem garrazinho, vem garrazinho Ao vivo FLEXIDES E mais Meu parceiro Cacá Abreu Vamos nessa, parceira da Júnior, busca nova Fora a pegada, fora a pegada, vai, come, forró Meu patrão da Júnior 3D, serviço, tá com nós FLEXIDES FLEXIDES E hoje nem disseram que cerveja vem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem no cheiro do seu corpo Conheço Esse telefone foi eu quem te beijou E nem precisa me explicar nada Perderam o Instagram na madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando E meia hora o sol já vai nascer E tô querendo o melhor de você E da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Seu melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Seu melhor versão tá deitada comigo Puxa aí com o Laraú É só não pegaram o fio no forró Pra você dançar com o que se apaixonar Meu patrão, só me peço no centro daquela Puxa aí com o que se apaixonar E nem precisa me explicar nada Perderam o Instagram na madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando E meia hora o sol já vai nascer E tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Seu melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Seu melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Ô amigo, o que vale é que aqui na cama Seu melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Ou que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Tchau